Porque um ciclista de Uberlândia teve a bike furtada dentro de um estacionamento de um hipermercado. Isso aconteceu no bairro Jardim América. Agora ele está correndo atrás dos direitos dele para tentar minimizar os prejuízos. O Júnior Oliveira tem os detalhes desse caso para a gente. Há 30 dias o homem tenta junto à direção do hipermercado resolver esse problema, viu Luciana? Aconteceu o seguinte, o cliente foi lá para fazer umas compras, deixou a bike no bicicletário e aí quando retornou percebeu que a bike havia sido levada. E não é qualquer bicicleta não, viu? Uma bicicleta equipada que custa aí no mercado cerca de 5 mil reais. Prejuízo. E aí a vítima vem procurando a direção do supermercado para tentar resolver, para ter pelo menos o valor outra bicicleta, para reaver isso. E não consegue. Nós temos um trecho da entrevista, é o Nelson, o dono da bicicleta, e a gente tem o trecho da entrevista com ele aí que ele vai contar como é que está essa situação. Não foi a primeira vez que eu já vim de bike, não foi a segunda nem a terceira e eu tinha uma segurança em deixar minha bike ali, enquanto eu sou consumidor e faço as compras, né? Só que no dia 10 não foi o que ocorreu. Quando eu fiz minhas compras, quando eu cheguei no local para pegar minha bike, ela já não estava lá mais. Procurar os meus direitos, para ver se eu consigo pelo menos arrestar sim, porque a minha bike era de trilha e eu demorei muito tempo para conquistar ela. Eu fiz minha faculdade inteira com ela e agora eu estou sem ela, né? A vítima fez o registro do boletim de ocorrência, Luciana, já constituiu advogado e vai tentar agora na justiça, vai em busca dos direitos dele. E é isso, o registro foi feito e a nossa produção, Luciana, entrou em contato com a empresa, com esse hipermercado, para saber uma posição. Mas até agora nós não tivemos resposta. Difícil, hein? Muito obrigada, Júnior, pelas informações e a gente está aí, né? Na esperança de que consiga ajudar esse rapaz a recuperar a bike dele que foi levada. Qualquer informação, entre em contato com a gente aqui no WhatsApp do Cidade Alerta Minas 9988 29988. Obrigada, Júnior.